E aí rapaziada, começando mais um vídeo de hoje, como eu falei pra vocês no vídeo passado aí, que eu me acidentei, mas os trabalhos não param. Porque se parar a gente não recebe dinheiro, porque aqui não tem a caixa que vai bancar nós, entendeu? Eu tô pagando, é o INSS, né? Só que eu trouxe os auxiliar hoje, eu vou pagar os auxiliar pra trabalhar pra mim hoje. Quem que é auxiliar? Você, o Barone e o Vlade. E aí? E aí? Tô bem de auxiliar, não tô não? Tô bem de auxiliar. Eu vou ajudar vocês ainda, que eu vou ficar por trás da cama, o trabalho que eu faço lá no canal do Dom, que eu vou fazer aqui hoje. É, hoje é aqui. E o engraçado é que eu gravei esse vídeo pro canal do Dom, que tem uns dois anos atrás. Tem dois anos atrás que eu gravei esse vídeo, que foi explodindo esse mesmo botijão, tentando pelo menos. E o vídeo foi bem pra caramba, já tá com mais de três milhões de views. Tem, tem mil pra caramba já. Tá top, e hoje o Dom que vai ter que me devolver essas views aí, não quero saber não. E então, Tome, segura aqui, deixa comigo. E não deu pra explodir da outra vez, não? E eu acredito que dessa também não vai dar, por mais que tenha um morteiro na brincadeira. Não, morteiro vai, cara. Eu acho que não. Vamos ver se a gente vai conseguir. Foi exatamente esse? Foi exatamente esse. Só mudou a cor. Não fez nem as marcas de guerra. Não fez nada, 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 nada. Mas ele decolou, saiu pra cima assim com o Tremeterra? Foi o Tremeterra? Eu nem lembro de aí, ele só pulou, né? Acho que ele só pulou. A gente só vai fazer ele decolar, pelo menos levantar a voa ali uns metros. Será que vai dar? É que a gente explode ele, cara. Então tá, eu trouxe aqui já umas bombinhas pra vocês brincarem aqui. Tem bastante coisa aqui, não tem pouca não. Pega aí, menino do Dom. Deixa eu ver aqui, calma aí. Tem umas brincadeiras aí. Deixa eu ver aqui, a brincadeira tá toda. É só presente de Natal, é tudo aí. Ó, tem essa. Calma, deixa eu tirar tudo aqui primeiro. Tire aí, tire aí. Aqui é o zero. Aí, ó. Tremeterra. Tremeterra não faz nada? Não faz nada, isso eu já sei. Um ovinho, esse aqui. Esse é o OVNI, isso aí é surpresa. Esse aqui é surpresa. Isso aí é surpresa. Como que é? Isso é o OVNI. Olha, cara, desculpando. Ele sai do chão isso aqui? Então, aí vocês vão descobrir hoje. É, é muito coisa. Sem spoiler, sem spoiler. Aqui, ó. Com os capézinhos. Com os capé. Ah, faraó. A faraó também não apareceu aqui ainda não, hein, Doc? Hoje é novidade dela, é. É forte, né? É aqui, é forte pra caramba. É a árvore de Natal. A árvore de Natal. Tem o principal aqui, ó. Tem aí, né? O principal aqui, ó. Aqui, ó. Um morteiro. Um morteiro. Porque o Tremeterra não foi capaz de fazer exatamente nada, Valade. Acredite se quiser, mas não fez nada. Ah, você tá vendo aquela geladeira ali? Foi no vídeo do Don, que viu? É, foi no vídeo do Don. Depois vai lá dar uma passada lá pra ver. Que negócio ficou intenso. Vamos lá, então, ó. Vamos começar com o qual aqui. E aí? Vê aí, você que tá no comando. Eu só quero os 3 milhões de visórios da cidade. O OVNI, o OVNI. Põe o OVNI aqui em cima, então. Vai lá, vai. Acende ele aí, ó. Acende esse OVNI. Pera aí que eu vou pegar essa imagem aqui panarômica. Vamos ver se vai decolar. Olha lá. Nossa, não para? Saiu, né? Eu sei que vocês esperavam coisa maior, mas não. Esse aqui é só o de leve. É só o de leve. O começo é leve. Esse aí agora já? Começar a ficar mais... Eita, mas gente, só quero avisar vocês. O Vlad é o cara mais específico pra falar disso. Segurança sempre em primeiro lugar. Não tentem fazer isso. Em importância alguma, a gente tem que reproduzir o que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje, ok? Tá vendo? Se o Vlad falou... No local apropriado. Exatamente. Sem prédio, sem nada em volta. Ah, vocês já estão vendo que tem uma geladeira aqui. É porque aqui é o lugar certo pra isso, tá, gente? Então vai. Porém, antes da gente jogar isso aqui, ó. O Barone, por ser o mais forte aqui do... Da... Eu vou pegar aquela pedra ali, ó. Eita. Eu vou ver ele aí pra não ir ver. Vamos ver o que vai acontecer. Só não pode quebrar a pedra. Eu acho que vai amassar ele. Só uma quedinha, mas eu acho que não vai, não. Nossa senhora! Eita! Mano, afundou o chão. Isso aí mata o cavalinho, né? Nossa, não fez... Olha, olha, cara. Olha o buraco. Dá até pra deixar ele. A pedra não aconteceu nada. Não, essa pedra... Olha a marca aqui, ó. Oh, saiu um cheiro de gás. Fez uma tatuagem. Saiu um cheiro de gás aqui. É, eu peidei. Aqui, então. Vamos colocar isso aqui agora? Agora eu vou buscar a pedra? Aproveitar que fez o buraquinho aqui. Tem que passar a fita aí. Não vai dar certo. Ah, é isso aí. Aí não sai não. Aí tá perfeito. Sai não. Pera aí. Deixa eu ir pra longe aqui. Vai! Pode? Pode. Vai. 3, 2, 1, pôs. Vamos ver se sai daí. Nossa. Deu um pulinho, deu um pulinho. Pulo do saco. Deu um pulinho. Um pulinho eu vi aí. Fez um pin. Deu uma campalhota. E aí? Fez o quê? Mais nada demais, né? Nada. Do mesmo jeito. Só deu uma chamuscada, né? Não aconteceu nada, Raulzeiro. É, Doc. Acho que você tá meio fraco, né? Eu tô fraco aqui, hein? Eu trouxe uma bomba de fumaça pra ver se dá pra pintar ela aí, pelo menos. É. Acho que é uma bombinha de fumaça pinta. Aqui, ó. Azulzinha. Vamos pintar de azul. Vem cá, Raul. Já tá azul, né? É um verde isso aqui. É um azul, não sei o que é isso. Aí, ó. Vamos ver se vai. Aqui, ó. Faz uma obra de arte aí, por favor, Don. Faz uma obra de arte de boas. Isso. Sim, pintar de azul. Olha que eu mais pintando de preto. É um azulzão bonito, velho. Olha isso. Vou pintar tudinho aqui, ó. Vou empurrar ela aqui dentro, aqui, ó. Personalizada, personalizada. Ó. Aí, ó. Vou empurrar ela aqui, ó. Pode empurrar. Aí, deixa ela aí. Deixa aí. Vamos ver. Deixa dois meses aí. Daqui a pouco não é volta. Pinto o resto aqui, ó. Aí, ó. Terminar a pintura. Aí, ó. É muita fumaça que vocês aí. Essa aí é boa mesmo, né, mano? Aí, ó. A terceira do Amaral, aí, ó. Terminar, né? O serviço aqui. Aí. Pintou. Pintou tudo, mano. Pintou tudo. Poxa, não acaba, não, essa bomba de fumaça aí? Fumaça não acaba, não, mano. Tá vazando. Vazou. Vazou. Estourou a latinha. Estourou a latinha. No spray. Eu quero saber se alguém tem um botinhão desse no mundo. Eu duvido. Deixa eu testar essa aqui. Eita, beijo. Essa daí. Cadê aquela papo a gente cavar? Ah, Maria. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tem um buraco aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu vou pegar fácil. Rapazinha, tá no outro carro. Vamos soltar um desse aqui aí no buraco aqui. Acho que dá certo. Aqui tá bom, ó. Acho que dá um pulinho. Coloca ele embaixo pra ele voar. É. Põe aqui. Boa. Coloca ele aí embaixo aí. Deixa eu ir pra cá. Pera aí. Posso falar lá. É? Pode. Foi. Vai subir, certeza. Vai, certeza. Pode até tirar o zoom, ó. Poma. Eita, malévola. Pulou. Eu pensei que o negócio ia subir um metro. Foi a meia altura. Eu tava até de longe. Foi a meia altura. Foi a meia altura. Foi só um pulinho. E aí? Vamos jogar o que agora? Até a árvore de Natal ali, ó. Antes da explosão aí, ó. Isso. Bota ela bem na boca aí, no negócio. Na boca do céu, um pouquinho. Grudada aí com a fita. Acho que vai ficar bom. Deixa eu fazer assim, Tio. Faz um esquema bolado aí. Não dá pra ficar assim ou dá assim? Dá, dá. Tem que dar. Assim? Você é o cara da gambiarra, pô. Então como é que aqui é só o gambiarra? Mas deu certo, hein? Não, vai dar certo. Sempre vai dar certo isso aqui, ó. Eita. Toma. Aí, o que eu tô falando? Olha lá, ó. Só assim ver aqui, ó. Isso, pô. Você é o cara. Na boca da caçapa. Não deu o negócio certo aí. Não deu muito certo não, ó. Não, tem que dar certo. Ai. Agora deu certo. Agora deu certo. Agora quero ver o cara falar que não deu certo aqui. Pronto, agora só vira aí. Só vira pra cá. Isso aí. Agora é só assim, Lê. Sente aí, barulho. Vai lá. Olha lá. Vai. Vamos ver que passada vai dar isso aí. Vamos ver. Se ele não explodir agora, eu vou parar. Tá na boca do bagulho. Eita. Se tiver saindo gás ali, já vai pegar fogo, vai queimar a fita. Vai mesmo. Eu passei bastante fita, não vai queimar não. Parece que alguém tá pitando no ouvido, velho. Ó, ele tá inteiro ainda, hein. É, parece que não tem nenhum pingo de gás mesmo, porque se tiver... Só tá mais um pouco customizado agora, tem uma pintura aqui, ó. É, mas agora eu acho que tá na hora de apelar aí. Troca o que? O mordeiro? É o treme-terra. Treme-terra? Treme-terra. Treme-terra aí. Vou cá embaixo pra fazer ele voar, vamos? Isso. Eu vou deixar que a imagem também vai ter a imagem do Barone em câmera lenta, você vai ver. Vai ficar show demais. Boa, deixa eu pegar ali. Rapaziada, o Dom que deu, fez um esquema ali, ó. Ela tá dentro da terra um pouquinho, porque a bomba tá enfiada lá dentro, treme-terra, Só sem ideia, a brincadeira. Ave Maria, eu vou pra longe agora. O Barone tá com câmera lenta ali. O negócio promete hoje, hein. O que eu tiver pronto aí, Barone, só falar. Pode ir. Vai. Quero ver a altura que isso aí vai. Eita, peste. Eita, peste. Olha ele lá. Não. Não, estourou, né? Não, estourou. Não, não é possível. Amassou, então. Só amassou, não é possível ter estourado, não. Amassou muito, olha aí. Amassou, voou uns 20 metros, Rafa. Ô, louco. Maluco, olha isso. Olha o fundo, mano. Ô, fez agora a base de lançamento pro morteiro, hein. É só encaixar aqui, né? Só colocar aqui embaixo, ó. Da outra vez, né? Acondicionada perto disso daí, não, daqui. Jamais. Eu achei que ia voar, sei lá, uns 3 metros. Se com o morteiro voou mais ou menos. Não, com os 20 metros. É, com o trem-terra. Vou uns 20 metros, com o morteiro vai cair lá em casa. É, melhor nós botar um pouco isso aí, mas pro canto ali, ó. É, é o melhor que dá. Olha lá, mano, o paturo aqui, ó. Agora aqui. Vamos ver se esse morteiro vai sair daí. Tá no hospital, ele. Fazendo uma... É. Fazendo a bandagem na peste. Ele tá na maca. Passando a bandagem nele. Aí já tá bom, já, hein, doco. Tá bom, será? Já, pô. Eu também acho, mas é um pouco. Corra. Abre o marinho, cara. É o morteiro, velho. É o morteiro forte, hein. Se isso aqui não voar 100 metros de altura, eu vou parar um quilômetro. Poxa, você subiu demais, velho. Quantos metros você acha que subiu, Vlad? Uau, uns 20 metros, tá? Uns 20 metros. Quanto? Aquele primeiro? É. Acho que foi uns 30, não. Pelo menos uns 30 metros. Foi alto, hein? Já era. Agora tá bom, mano. Agora é só apertar. Bom, aí, ó. Seja que Deus quiser. Tem que dar certo. Se não der... E aí, Dom, que já era? Eu acho que aqui tá bom, fazendo chuva e chuva. Eu acho que aí é só fazer a dança da chuva que acabou. Não, deixar chuva não pode, não, pô. É, não pode mesmo, não. Não aguenta mais chuva. Mano, eu acho, na minha opinião, que agora tá bom, hein, Raul? Eu também acho. Eu acho que o negócio vai ser sinistro. Vai ser doido. E eu tô indo pra longe, Dom. Se fizer o barulho e ficar aqui, nós comemoramos. Beleza, fui. Pode? Ei, ei, dois, dois, dois. Ui, senão. Vou lá pro lado do Vlad. Por que que você falou que ia aceitar no Vlad? Não, nem eu. Nossa, mano. Abafou, mas abafou muito o barulho, mano. Abafou, mas esse aqui não era o de estourar mesmo, né? É. Ele era o chorão, então... Aí, ó. A terra toda, caiu lá no meio dos matos. Tá, aqui é a terra do Pinheiro. Vamos ver se ele deu uma amassadinha de leves. Eita, foi, caiu dentro da água. Fica, foi logo na lama aí, deixa ele aí mesmo. Deixa ele lá. Daqui a pouco nós pega pra jogar fora. Olha ele aí. Mas aí, ó. Parece que não amassou, não. Tá a mesma coisa. Comeu uma coisa com o Tremeterra. O Tremeterra fez mais efeito do que esperávamos, hein? Ficou mais até com o Tremeterra. Foi bem mais alto o Tremeterra. Aí, câmera lenta, vai dar pra lá e ver. Mas sabe o que aconteceu, cara? Quando ele estourou a primeira, ele meio que destapou ali, né? Não ficou tão pressurizado. É, ele saiu da base de lançamento. Então, se tivesse mais pressurado, acho que ele ia mais alto que o Tremeterra. Porque ele subiu, dá bom, uns 10, 15 metros aí também. Porque ele caiu até aqui, velho. Mas foi top, mas foi top, rapaziada. Valeu, Vlad. É nóis. Te representado nesse vídeo hoje. Tamo junto. Nocrizão da massa. O barulho também. Você já tá tipo um avatar. É nóis. O canal de todo mundo aqui atrás. Vai estar aí no primeiro comentário fixado. Teve uma collab com todo mundo aqui explodindo do Don. Que vai ter do Vlad. Mano, então passa lá e assiste. Fechou? É nóis que estamos. Espero vocês no próximo vídeo. E fui. Não vou nem bater a mão. Como é que bate?